E aí, tranquilinho? Aula 3 aqui do nosso Estatuto dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul. O que a gente vai fazer a partir de agora é o seguinte, a gente já trabalhou todo aquele ponto da sua entrada na administração pública, você agora já é servidor efetivamente, e mesmo não sendo estável, isso não é tão importante pelo menos para esse início de trabalho que a gente vai ter, mas a partir do momento que você toma posse, exerce o cargo, começa a exercer o cargo, vários direitos começam a recair sobre você. O que a gente vai desenvolver nessa aula são vários desses direitos. O que a gente vai ver, por exemplo, nesse tempo agora, nesse período, nessa parte da aula agora, vamos falar sobre afastamento, vamos falar sobre tempo de serviço, contagem de tempo para aposentadoria, para disponibilidade, a gente vai falar sobre férias na próxima parte da aula, a gente vai falar sobre vantagens, recebimentos e por aí vai, dinheiro. Então a ideia da aula 3 é a gente trabalhar esses direitos que você detém. A partir do momento que você entra na administração, quais são as concessões, quais são os direitos, os ganhos que eu posso considerar para a minha vida como servidor público. O que é essa parte, essa primeira parte da aula 3, nós vamos desenvolver? Quatro assuntos, quatro assuntos bem tranquilos e que, na verdade, se reúnem numa coisa só. O que a gente vai entender é, primeiro, como que se contabiliza tempo de serviço, que você já percebeu que é uma coisa muito importante, quando você fala em promoção, quando você fala em direitos, você tem que saber o tempo de serviço, o tempo de casa que você tem. Como que se contabiliza o tempo para a aposentadoria? Como que se contabiliza o tempo para a disponibilidade? Lembre-se, a gente tem que entender também como é que funcionam os ganhos para que a gente possa estabelecer os seus cálculos para a disponibilidade, e não só isso, mas também o seu tempo de disponibilidade, o que eu consigo trazer para dentro da minha vida funcional. E a quarta situação clássica são os afastamentos. Tudo vai se misturar. O que eu quero que você entenda é o seguinte, é muito fácil falar para você, tempo de serviço é o tempo que você trabalhou. Ê, legal, bonitinho, você fica todo feliz. O problema é, e se eu faltei? E se eu não estive presente? E se por algum motivo eu me afastei do cargo? Aquilo vai contar para o meu tempo de serviço? E se por acaso alguma coisa aconteceu, aquilo conta para a aposentadoria? Então, o que eu quero trabalhar com você é isso. Na verdade, a gente vai trabalhar afastamentos. Dentro de afastamentos, você retira essas três situações. O que é tempo de serviço? Para a gente começar o nosso trabalho focando nesse cara aqui. Tempo de serviço é aquela apuração de tempo que você presta o serviço, a função, para a administração pública. E é desse tempo de serviço que você retira vários direitos, várias clássicas vantagens que a gente vai desenvolver nessa aula 3 ainda. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é como contabilizar o tempo de serviço, o tempo de casa que eu tenho, como é que isso entra no meu registro funcional e como que eu posso utilizar isso para o meu bem, para os meus ganhos, e também para o meu futuro dentro da administração pública. Então, vamos logo para a lei. Nada melhor do que a gente parar de ficar em distribuição e ir para a lei logo para a gente desenvolver, está na sua tela, o nosso início de tudo. Artigo 62. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, os quais serão convertidos em anos, considerados estes, como período de 365 dias. Já leu o artigo 63. Os dias de efetivo exercício serão computados à vista dos comprovantes de pagamento ou dos registros funcionais. Então, vamos nessa. Como é que eu faço para contabilizar tempo de serviço? Cada dia que eu trabalho, cada dia que eu estou presente, obviamente, vai ter o registro do seu ponto, e apurando esse registro, cada dia é um dia de tempo de serviço. Mas a grande coisa para você é anotar ano, que você vai ver que a maioria das vantagens e das situações que a gente tem é não sei quantos anos de casa. Por exemplo, estabilidade. A gente já falou na aula anterior. Você tem que ter três anos de efetivo exercício. E como é que eu vou chegar nesse cálculo? Cada dia, porque o tempo de serviço se conta por dia, não se conta por ano, não se conta por mês. Conta-se por dia. Cada dia que vai entrando no meu cálculo, ele vai sendo considerado como tempo de serviço. Até que eu complete 365 dias. Chegou nesse dia exato, eu vou ter a conversão automática de dias em ano. Aí já começa a contar tudo de novo. Dia 1, dia 2, dia 3, até que se converta para o segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Isso é muito importante, por mais óbvio que pareça. Porque, assim, quando você for analisar ano bissexto, quando você for analisar alguma situação desse ponto, o que vai acontecer para você na sua contagem? Nada. Não vai mudar porcaria nenhuma. Ano bissexto, ano sem sexto, isso não me interessa. No tri, sexto, não vai mudar nada na sua vida. Tudo contabiliza-se como 365 dias. Então, não interessa o seu dia efetivo de exercício, entre aspas. Você nunca vai contar um ano. Ah, comecei a trabalhar no meio de março. No dia 1º de março do ano que vem, eu faço um ano. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é muito importante que você entenda que o tempo de serviço é contabilizado por dia. E cada vez que você chega ao trigésimo, sexagésimo, quinto dia, eu converto automaticamente para um ano, independente de análise de exercício, de início. Até porque, se você tiver falta, por exemplo, não vai contar como tempo de serviço. Uma falta injustificada, uma falta efetiva, não vai contar. Então, o que vai acontecer? Eu vou perder um dia. Aí, 1º de março do ano que vem, eu faço lá, bonitinho, um ano. Não faz, porque você tem um dia a menos para contabilizar. Então, por favor. A ideia é, conta dia a dia, igual prisão. Imagina você estar preso, no bom sentido da palavra. Você vai marcando dia a dia. Quando chegar a 375, você fecha lá e tem um ano. Como é que eu vou confirmar isso? Registro de ponto, clássico. É ali que eu vou confirmar os dias. E folha de pagamento. Porque, é claro que, se eu tenho uma falta, dá desconto. Tem desconto na minha remuneração. Então, é óbvio que, no lançamento de pagamento, vai estar lá. Pagamento do mês completo, pagamento de 20 dias do mês, 25 dias do mês. E, ali, eu consigo apurar perfeitamente o tempo de serviço. Beleza? Fácil, mole, tranquilo. O problema é, todo afastamento que eu tenho da administração vai ser considerado uma falta? Por exemplo, no seu caso. Casei. Vou sair da lua de mel, aquele momento que é bom do relacionamento. O que eu vou fazer? Vou perder esses dias? Só para aturar aquela mulher chata que eu casei? Aquele cara idiota que eu casei? Não necessariamente. Por isso que surge o assunto afastamentos. O seu próprio estatuto vai dizer para você que alguns afastamentos, os chamados afastamentos legais, eles são considerados como faltas justificadas automaticamente pela lei. Então, são afastamentos que você tem direito, que você pode fazer, e que não vão atrapalhar a sua contagem. Você não estará presente, mas você considerará como tempo de exercício, tempo de serviço efetivo no cargo. Ele vai alencar uma porrada. Infelizmente, você ter que conhecer todos. Mas nós vamos fazer o seguinte. Eu vou te mostrando, vamos lendo junto da lei, e quando tiver algum que eu precise realmente explicar, a gente dá uma paradinha. Porque eu também não vou explicar todos os incisos, que nem tudo é tão idiota assim. Beleza? Então, me acompanha na sua tela. Vamos começar a ver como isso funciona. Artigo 64. São considerados de efetivo exercício afastamentos do serviço em virtude de... Entendeu? Efetivo exercício. Você faltou, mas não tem problema. Vai contar no teu tempo. Um, férias. Óbvio, né? Férias é um dia. Se faltava essa, eu fico de férias 30 dias e perco os 30. Atenção para incisos 2 e 3. Segundo e terceiro. Casamento. Até oito dias consecutivos. Peço a você que marque a palavrinha até, por favor. E também a palavra consecutivos, que aí não interessa, final de semana, feriado, vai contar. Inciso terceiro. Falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, sogro, irmão, enteado e menor, sob guarda ou tutela, por também até oito dias. Vamos lá. Deixa eu te mostrar uma situação interessante aqui. Algumas coisas que eu quero salientar para você. Inciso segundo, eu falo até oito dias consecutivos. O terceiro, eu falo até oito dias. Tem diferença? Não. Oito dias consecutivos, ou simplesmente oito dias, significa corridos. É muito importante que você entenda no direito, só será considerado dia útil quando a lei expressamente determinar. Então, se ele falasse até oito dias consecutivos no inciso segundo, e no terceiro falasse até oito dias úteis, teria uma diferença. Então, tendo consecutivo ou não, considera-se corrido. Não importa, vai contabilizar final de semana, vai contabilizar feriado, não estou nem aí. Tá tranquilo? Então, na lei, só afeta, só tem alguma diferença para a gente quando tem a palavra útil. Se não está útil, é inútil, e também vai contar também. Beleza? Segunda coisa é o até. Não leve para a prova que você terá oito dias de afastamento por causa de casamento ou por conta de falecimento, pelo amor de Deus. Entenda gratuitamente que você tem até oito dias. Vamos falar do casamento para ficar mais prático. Você casou. Vamos dizer que você vai fazer uma lua de mel em Fernando de Noronha, o lugar que você mais vai gastar dinheiro na sua vida, pode ter certeza, mais do que em Las Vegas. Aí você vai para lá, tal, beleza, tira lá, calandinha, até oito dias. Se o teu patrão falar assim, você me chamou para o teu casamento, mas você me colocou numa mesa meio longe do bar. Três dias. Ó, você me chamou, fiquei lá pertinho do boteco, o pessoal me atendeu, tá, seis dias. Se você quiser tirar oito dias, cara, fica a dica. Você é homem, você é mulher. Apresente o seu noivo, a sua noiva e dê para o seu chefe. Não você, mas a pessoa. Você entendeu a história? Você vai falar, pô, patrão, olha só, tu vai ser convidado, vai ficar perto do bar, vai tocar com a banda, vai ficar no camarim com a banda, ainda por cima vai sair com a minha mulher. Aí, amigo, é garantido que ele vai te dar oito dias. Bom, nesse momento você, mulher, principalmente, está com ódio de mim, é uma brincadeirinha, babaca. Só para você lembrar, até oito dias. Claro, óbvio que na prática, vão ser oito dias e não tem conversa, mas entenda que a lei diz até. Se ela diz até, tem um motivo para isso. Então fica na mão da administração pública a autorizar esses oito dias no completo. Uma terceira coisa que eu queria chamar a atenção para você. a licença, ou, perdão, né, o afastamento para casamento é conhecido como licença gala. É um direito que você detém pelo casamento, pelo momento de gala que você vive. O afastamento por falecimento de cônjuge, companheiro, pai, sogro, por aí vai, é chamado de licença nojo. Por que eu estou falando isso? Babaquice? Pode ser, mas algumas bancas ainda gostam de salientar, de utilizar, melhor dizendo, essa terminologia para poder dar uma confundida na cabeça. Licença gala, casamento, licença nojo, falecimento. Então são três coisas importantes, o uso do termo útil, da qualificação de dia útil ou não, o até, e essa história de poder chamar de nome diverso. Cuidado com o afastamento por falecimento, em que ele fala para você de companheiro ou companheira, fala de sogro, ele diz ascendente e descendente, pelo amor de Deus, tá? Ascendente, pai, mãe, avô, avó, só que ele entende como ascendente direto. Como ele não me trouxe grau, descendente, filho, neto, bisneto, como ele não me trouxe grau, eu tenho duas visões aí. A primeira, não falou grau, eu tenho que considerar ascendência direta, pai, mãe, filho e filha, descendência direta. Se ele falasse, esse é o primeiro lado, aliás, né? Não falou, beleza. Mas eu também tenho um outro lado, já que ele não falou, ele também não limitou. Ele não colocou até tanto grau. Então eu posso entender que vale para todos. Fica em aberto? Fica. O que a gente entende para o estatuto na teoria, no entendimento da lei, que é engessado, ascendente de primeiro grau e descendente de primeiro grau. Tanto que ele falou sogro, falou enteado, aquele que fica sob sua guarda e tutela, necessariamente estabelecido pela lei. Entenda que ele não me traz grau aqui. Se ele não traz grau, ao mesmo tempo que ele deixa aberto, ele também vai deixar fechado. Na hora da sua prova, não aceite questão que coloque ascendente até o segundo, até o terceiro grau. Por quê? Porque ele não fala. Então na prática a gente tem duas visões, na teoria só tem uma. É descendente e ascendente direto e acabou. Tá tranquilo? Ah, e cunhado entra? Ele falou cunhado? Não, então não entra. Ah, mas eu sei que cunhado é meu parente de segundo grau. Beleza, por afinidade, tudo bem, mas ele não fala. Ele nomeou exatamente quem é. Então você precisa saber quem são esses caras. Companheiro, companheira, cônjuge, pai e mãe, ascendente, filho e filha, descendente, enteado, tem que saber exatamente quem são os caras. Não aceite ele colocar primo, tio, porque ele não lançou aqui. Já que ele não colocou grau de parentesco, ele acaba limitando também nesse entendimento. Fechou? Só pra você lembrar, o nosso estatuto considera que casar e morrer é a mesma coisa. Não à toa ele dá oito dias, até oito dias de afastamento com contabilização de tempo de serviço. Foi ele que disse, não fui eu. Beleza? Continua aí a leitura do nosso artigo. Inciso quarto, doação de sangue um dia por mês mediante comprovação. Deixa eu chamar a atenção rapidinho, por mais que seja fácil isso aqui, estatutos normalmente falam que doação de sangue é um afastamento a cada 12 meses. Outros falam até 6 meses. O nosso estatuto fala doação de sangue uma vez por mês. Vai gostar de doar sim na casa do Carvalho, né? Se bem que você é uma pessoa boa, né? Você não é que nem eu cheio de defeito que não pode doar. Até poderia, não sei. Mas você pode, então aproveita, faça o bem, faça alguma coisa que presta, né? Mas uma vez por mês. Toma cuidado com o nosso estatuto. Eu estou chamando a atenção desde a primeira aula para isso, aquelas coisas que são muito, saltam muito aos olhos por serem muito distintas. As bancas adoram isso. Então doação de sangue uma vez por mês, tá? Então comprovado, claro, né? Você não vai levar também só o pão com mortadela que eles te dão. Você vai levar lá o comprovante que você esteve presente. Beleza? Continua. Exercício pelo servidor efetivo de outro cargo de provimento em comissão. Marca, por favor, isso aqui, exceto para efeito de promoção por merecimento. Eu já vou aproveitar e ler os próximos dois incisos e você vai entender por quê. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Se o cara for, por exemplo, convocado para o serviço militar, após ter prestado o serviço, está lá na reserva, foi convocado, é um serviço obrigatório por lei. Ou também se ele for trabalhar nas eleições, como é presidente de sessão ou alguma coisa, fiscal vai ter que estar presente nas reuniões. Desempenho de mandato eleitivo federal, estadual ou municipal, marca também, exceto para promoção por merecimento. O que seria esse exercício? Exercício pelo servidor efetivo de cargo comissionado ou aquela função gratificada, não me importa, o tempo que eu estou nessa função, ele vai ser considerado, obviamente, como tempo de serviço. Inclusive para promoção por antiguidade. Por que não vale para promoção por merecimento? Promoção por merecimento, ela analisa o seu desempenho no cargo. E quando você sai, entre aspas, do teu cargo como servidor efetivo, claro que o comissionado direto nem entra nessa história. Quando você sai para assumir chefia, assessoramento, lá em cima, o que acontece com você? Você se afasta do cargo. Então ele entende que para merecimento não vale, porque você não desempenhou o seu trabalho naquele cargo a ponto de determinar que você tem um desempenho bom, válido, para assumir uma posição maior, ser promovido. Então por isso que ele diz promoção por merecimento. A mesma coisa vale para cargo eletivo. Municipal, estadual, não interessa, federal, o que importa é se você se afastou, que lembre-se, o único cargo que você não vai se afastar é quando você tem cargo de vereador e pode acumular os cargos. Se não for esse caso, nunca você vai conseguir acumular. Você vai se afastar, beleza, vai contar com o tempo de serviço, vai contar para todos os cálculos futuros, vai contar para a promoção por antiguidade, mas não vale também por merecimento. Isso você estuda com muita força no direito constitucional ou no administrativo, dependendo de como o curso que você está estudando faz, que é muito comum alguns... porque está no artigo 37 da Constituição. Tem vezes que o professor do constitucional joga para o cargo do administrativo, tem vezes que o cargo do constitucional ele mesmo fala do artigo 37 da Constituição, então fica por cada um. Mas é importante você lembrar que nesses dois casos ou eu estava no meu cargo e fui para uma função gratificada, um cargo comissionado, ou se eu fui eleito um cargo eletivo, naturalmente a promoção continua contando como um tempo de serviço, mas não conta como promoção por merecimento porque eu não estava no desempenho do cargo. Beleza? Continua. Missão ou estudo noutros pontos do território nacional ou no exterior. Marca, por favor, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo governador do Estado e sem prejuízo da retribuição pecuniária. Está bem claro para você, não preciso explicar, mas é importante você marcar esse final que normalmente quando cai esse inciso na prova, cai exatamente quem precisa autorizar e se ele continua recebendo ou não, que é o caso. Continua, sem prejuízo. Inciso nono, deslocamento para a nova sede na forma do artigo 58. É a remoção que nós estudamos lá no último vídeo, na aula 2, melhor dizendo. Realização de provas no artigo 123. Assistência a filho excepcional na forma do artigo 127. Esses dois artigos, 123 e 127, nós estudaremos lá para frente quando formos... Aliás, na aula 4, vai ser a primeira parte da aula 4. Vamos dar concessões. Aí você vai estudar comigo esse assunto. Prestação de prova em concurso público. Isso aqui é do tempo que concurso público ainda era feito dia de semana, que não é muito comum hoje em dia. Participação em programas de treinamento regularmente instituído, correlacionado às atribuições do cargo. Marca esse final, por favor, correlacionado às atribuições do cargo. Também não é qualquer curso. E as licenças? Não vamos falar disso ainda porque a gente vai ter uma aula só sobre licença e eu vou chamar atenção para você lá quais te dão o afastamento e como contar de tempo de serviço quais que não valem. Na verdade, são pouquíssimas. fica fácil, mas pode pular. Inciso 15. Moléstia devidamente comprovada por atestado médico até três dias por mês mediante pronta comunicação à chefia imediata. Fácil, é só você lembrar dos três dias por mês caso você esteja doente. E participação de assembleias e atividades sindicais. Atenção para o parágrafo único. constitui tempo de serviço para todos os efeitos legais o anteriormente prestado ao Estado pelo servidor que tenha ingressado sob forma de contratação, admissão, nomeação ou qualquer outra, desde que comprovado vínculo regular. o que quer dizer isso? Imagina que você era comissionado só, nunca fez concurso público, você foi apenas comissionado, e você assumiu aquele cargo e trabalhou durante anos como comissionado até que você prestou concurso e se efetivou como servidor público. Esse tempo de comissão conta? Claro que conta. Como eu falei, não vai contar um pouquinho mais cedo, lá em cima no teu material, não vai contar para promoção por merecimento, óbvio que não. Mas, muito menos para promoção por antiguidade, aliás, porque comissionado não promove, mas o tempo de serviço dele vai ser contabilizado para cálculos futuros. Então, se você se tornou um servidor efetivo depois de 10 anos de cargo comissionado, você tem 10 anos já de tempo de efetivo exercício, contabilizados, tá? Ah, eu fui contratado. Aquela contratação direta que você tem os casos excepcionais que o próprio artigo 37 da Constituição estabelece para você. Então, não importa. Se você entrou por um meio que não seja concurso público, desde que comprovado vínculo irregular, legal, não houve nenhuma ilegalidade, vai contar também. Esse é o parágrafo único muito importante para a gente. Tranquilo? Beleza. Falamos de tempo de serviço. Tudo aqui conta como tempo de serviço. Tudo aqui vai qualificar você para férias, para gratificação natalina, uma porrada de coisa. Para promoção. Mas e disponibilidade e aposentadoria? O que eu levo para a contagem desses caras também? É o nosso próximo artigo que está na sua tela para a gente começar a desenvolver. artigo 65, computar-se-á integralmente para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo, inciso 1º, de serviço prestado pelo servidor em função ou cargo público, federal, estadual ou municipal. Por mais óbvio que isso pareça, isso é importante. Você será servidor estadual, mas isso não quer dizer que eu só vou contabilizar tempo no Estado. Qualquer tipo de cargo que você teve anteriormente, e repito essa história, pode ter sido por contratação, por outros meios de entrada que não cargo público. Vão ser contabilizados como tempo de serviço e, consequentemente, vai contar para a aposentadoria e para a disponibilidade. Não importa a esfera, não importa a forma de entrada. O que importa é ser regular, lícito. Próximo inciso. Inciso 2º De serviço ativo nas forças armadas e auxiliares prestados durante a paz, computando-se em dobro o tempo em operação de guerra na forma da lei. Muito importante isso daí. Ah, Dalma, olha só. Eu fui convocado pela administração pública para prestar um serviço específico militar. Tá, eu tô lá, amigo. Beleza, eu vou contabilizar com um tempo de serviço natural bonitinho. Tempos de paz. Agora, se estivermos em guerra declarada, esse tempo que você se dedica à administração militar vai ser contabilizado em dobro. Muito importante você marcar esse pequeno pedaço para cair na tua prova não é difícil e você já destaca o que é importante. Próximo inciso. Correspondente ao desempenho de mandato eleitivo federal, estadual, municipal, anterior ao ingresso no serviço público estadual. Cara, isso aqui é bem legal. O que ele quer dizer para mim? Imagina que eu era vereador. Fui vereador oito anos na minha cidade. Depois desses oito anos resolvi fazer concurso público e parar de ganhar muito as custas dos outros e trabalhar de verdade. O que aconteceu? Eu saí do cargo eletivo e me tornei servidor público. Mas você concorda que ambos são agentes públicos? Quando você estuda lá no direito administrativo a classificação de agentes públicos, muito comum você fazer isso quando você vai estudar improbidade, vai estudar serviços públicos ou vai estudar até mesmo processo administrativo federal, nosso direito do 4, o 4, o 4, o 2, 9. É muito comum oito, 666 até, do estatuto federal. Quando você vai estudar alguma coisa no administrativo que faz de agente público, você aprende que agente público é um gênero que tem várias espécies. Dentre essas espécies, agentes administrativos e agentes políticos. Os agentes políticos também são agentes públicos. Então, esses oito anos que eu fiquei antes de me tornar servidor, vai contar para a aposentadoria também. Eu vou trazer já oito anos de serviço público. que por mais que o cargo não fosse efetivo, fosse eletivo, tem um L na história, não muda nada. Eu estava prestando serviço público. Tá tranquilo? Continua. De serviço prestado em atividade privada vinculada à previdência social, observada a compensação financeira entre os diversos sistemas previdenciários, segundo os critérios estabelecidos em lei. Inciso quinto, em que o servidor esteve em disponibilidade, o tempo que você estava em disponibilidade você não está recebendo? Então vai contar para a aposentadoria. E o tempo que já esteve aposentado, quando se tratar de reversão. Só para lembrar você, lembre-se que o cara que sofre reversão, o cara que pede reversão, é aquele que estava aposentado e voltou. Quando ele volta, ele para se aposentar novamente, cinco anos no cargo atual. E esse tempo que ele voltou vai contabilizar para uma nova aposentadoria. É isso que ele quer te lembrar, porque é isso, a gente já viu. Fechou? Próximo artigo. artigo 66, é vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, em mais de um cargo ou função em órgãos ou entidades dos poderes da União, Estados, Municípios, Autarquias, Fundações, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas. Até porque seria mais ou menos uma dupla contagem de mesmo tempo. Imagina que você é servidor e você recebe uma atribuição de conselheiro de uma entidade específica ou secretário de alguma coisa. Você consegue até acumular, você continua com as duas funções, beleza, tranquilo, não tem problema. Até porque a gente não está trabalhando acumulação de serviço de cargo público em si. O que vai acontecer? Vai contabilizar em dobro? Nunca vai contabilizar o tempo de serviço único. Essa é a ideia. Então, fácil, assunto muito fácil, já vou te dar ideia. Costuma cair bastante essa história, principalmente de afastamento, os afastamentos que contabilizam como tempo de serviço. É bom que você saiba principalmente os prazos, aquele papo de casamento e falecimento até oito dias, doença, moléstia, até três dias por mês. É bom você saber uma vez por mês para doar sangue. É bom você entender esses prazinhos que eles são os mais explorados em prova. De resto, assunto bem light e a gente mata logo essa primeira parte do vídeo. Na segunda parte, vamos parar por aqui para não ficar um vídeo muito grande, falaremos sobre uma coisa que você odeia, férias. Até daqui a pouco.